Talvez você nunca tenha ouvido falar na chacina do couro ou talvez você tenha ouvido falar nesse triste acontecimento só recentemente ou pior ainda, talvez você tenha ouvido falar nesse triste acontecimento recentemente e alguém tenha lhe dito que tudo não passa de uma invenção. Bom, neste caso, deixe-me lhe dizer que a chacina do couro já era mencionada no livro Lampião e Sergipe, do saudoso pesquisador e escritor Alcino Alves Costa. O texto desse vídeo está amparado e foi inspirado em um trecho deste livro. Dito isto, vamos ao texto. No início do mês de maio do ano de 1932, Lampião passou por Curituba, região de Canindé, a caminho da Serra Negra, na divisa do estado de Sergipe com a Bahia, a fim de se encontrar com João Maria e seu irmão Piduca, proprietários de imensas fazendas em ambos os estados. O interesse de Lampião, na verdade, era estratégico, visto que eles eram irmãos de João Batista Carvalho, delegado da Serra Negra e do Tenente Liberato, um conhecido chefe de volante. O encontro se daria na fazenda São Clemente. Como pretendia se demorar alguns dias ali, Lampião mandou esconder umas celas e arreios dentro de umas macambiras na fazenda Couro, à beira do riacho do Cachorro, abaixo de Santa Rosa do Ermiro. Enterrados os apetrechos debaixo de folhagens, eis que um jovem rapaz chamado Temístocles, morador das redondezas e conhecedor de cada parte daquela mataria, estranhou quando avistou aquela suspeita arrumação de folhagens entremeadas por terra. O passo seguinte foi ir descobrir o que ali estava enterrado. Ele então encontrou os pertences dos cangaceiros e foi logo dar conhecimento sobre o achado a seu pai, que, sem saber o que fazer, perguntou pela vizinhança, até que um último aconselhamento prevaleceu. O rapaz deveria levar os objetos imediatamente à presença do delegado de Serra Negra. Acontece que Totonho de Santa Rita, um dos que haviam dado aquele conselho, depois acabou indo contar tudo a Lampião, quando este já estava furioso, campeando a região em busca de informações sobre o paradeiro dos apetrechos. Pronto. Lampião, então, fica sabendo que Temístocles e mais um amigo os desenterraram e foram entregar ao delegado João Bastê de Carvalho, irmão do coronel João Maria de Carvalho e do comandante de volante Liberato de Carvalho. Foi quando Lampião, enfurecido, no instante seguinte já estava ordenando o início de uma das maiores chacinas de inocentes da história sertaneja. Precisando viajar com urgência para o interior da Bahia, Virgulino chamou o cangaceiro Gato e ordenou que o mesmo escolhesse três cabras e fosse dar uma lição naquela gente. Gato foi além das recomendações. No dia 13 de junho de 1932, ele chamou seus companheiros Medalha, Azulão, Suspeita e Cajueiro e, com as ordens recebidas do chefe, eles foram cortando vereda e dizimando vidas. Passam na fazenda Monte Azul e torturam uma família inteira, levando o seu proprietário Antônio Monteiro, como o prisioneiro, amarrado a um animal. Chegam à fazenda Santo Antônio e, como não encontram moradores, matam os animais e destroem o que podem. Despontam na fazenda Lagoa do Capim, recolhem dinheiro e levam também prisioneiros Alfredo, dono da propriedade, e seu filho Galdino, um garoto de apenas 13 anos de idade. Adiante, eles decidem matar o primeiro prisioneiro, Antônio Monteiro, e, exaurido pelo sofrimento, já implorava para ser logo morto. Em seguida, matam também a tiros o menino Galdino. Os algozes seguem caminho, levando o prisioneiro Alfredo, o pai do garoto assassinado, e chegam à fazenda pelada, já levando mais um prisioneiro, Zé Bonitinho, um doente mental encontrado na estrada. Na fazenda pelada, todos da família são logo feitos prisioneiros. Clemente, o patriarca, foi o primeiro a ser morto. Em seguida, seu filho Doroteu é varado por balas. Aos dois mortos juntou-se também Alfredo, mas a sede de sangue de gato e seus bestiais companheiros continuou. Eles saem da fazenda pelada, em direção à fazenda São Clemente, levando com eles Zé Bonitinho e João, o outro filho do assassinado Clemente. Não encontram ninguém na sede da fazenda, pois todos haviam fugido. Irado e querendo mais sangue, gato então decide que a hora de Zé Bonitinho, o pobre doente mental, havia chegado. Ele manda Zé Bonitinho deitar e colocar a cabeça no batente da porta e avança com o facão. O golpe é certeiro. Por último, João, filho de Clemente, recebeu também a sua sentença de morte. Ele foi a sétima vítima daquele percurso onde a sanha de Santílio Barros, o cangaceiro gato, mostrou o seu lado mais bestial. Esse acontecimento triste e macabro ficou conhecido como a chacina do couro. Então, vamos lá.